Pois é, Moacir, o entregador João Pedro, de 19 anos, ganhou uma moto novinha após viralizar nas redes sociais fazendo entregas montado em um burro. O veículo que o jovem usava para trabalhar foi apreendido durante uma blitz e ele precisou encontrar alternativas para manter o serviço. Agora, João pretende usar a moto para conseguir novas oportunidades e realizar seus sonhos. Se antes João estava montado no burrinho chamado Pagode, agora ele vai andar pela cidade pilotando a moto carinhosamente apelidada de Samba. A entrega aconteceu em uma concessionária na última terça-feira, depois que uma funcionária de uma empresa de delivery viu o vídeo do jovem na internet e contou a história para a equipe. Todos se sensibilizaram e decidiram presentear o entregador com uma moto. Desde a repercussão, o entregador estava trabalhando como garçom, enquanto não conseguia um veículo para fazer as entregas. A história começou a chamar a atenção nas redes sociais depois que um amigo publicou um vídeo de João fazendo as entregas montado em Pagode. O animal é de um amigo de João e depois de ter a moto apreendida e precisando do serviço para manter a renda, o burrinho foi a alternativa encontrada para fazer as entregas. Ele chegou a trabalhar com o animal em dois dias, mas parou depois de receber críticas nas redes sociais. Durante a curta parceria com o Pagode, os serviços foram feitos só na região central da cidade para não cansar muito o animal. João é de Brasília e está em Palmas há dois anos. Segundo o entregador, a decisão de se mudar para a capital do Tocantins foi para buscar uma melhor qualidade de vida e oportunidade de estudo.